Na França, o presidente Lula defendeu que instituições internacionais como as Nações Unidas e o FMI precisam passar por transformações para enfrentar desafios, como as mudanças climáticas e o combate à pobreza. O discurso foi durante o encontro com os chefes de Estado na cúpula para o novo Pacto de Financiamento Global. A cúpula Novo Pacto Financeiro Global termina em Paris, mas ainda deixa muitas dúvidas no ar. A principal delas é como os fundos internacionais e os bancos multilaterais vão atuar efetivamente para ajudar os países em desenvolvimento a preservar seu patrimônio ambiental. O presidente Lula discursou no encerramento do evento ao lado do presidente francês Emmanuel Macron e defendeu rever o funcionamento do Banco Mundial e do FMI. Vamos ter claro que o Banco Mundial deixa muito a desejar naquilo que o mundo aspira do Banco Mundial. Vamos deixar claro que o FMI deixa muito a desejar naquilo que as pessoas esperam do FMI. E muitas vezes os bancos emprestam dinheiro e esse dinheiro emprestado é o resultado da falência do Estado. Precisamos parar, a nível internacional, de fazer proselitismo com recurso. Ah, eu vou ajudar essa coisinha aqui, eu vou ajudar essa coisinha ali, quando na verdade nós precisamos dar um salto de qualidade. É de fazer investimento em coisas estruturantes que mudam a vida dos países. Lula aproveitou a viagem a Paris para costurar uma frente ampla de defesa da Amazônia. Aqui no hotel onde está hospedado, ele tem recebido autoridades e chefes de Estado da Europa, das Américas e da África. O presidente do Congo, Denis Sasuingsu, foi uma das autoridades que esteve com Lula. No Brasil, no Congo e na Indonésia estão as três maiores florestas tropicais do planeta. E os presidentes querem que a biodiversidade se converta também em um patrimônio econômico para o povo que vive nessas regiões.